A prefeitura de Joinville é uma bagunça. A prefeitura de Joinville é burocrática. A prefeitura de Joinville não dá para trabalhar. Senhores, por gentileza... Eu gostaria de dizer para vocês, está aqui os vereadores, está aqui gente da prefeitura, está com o secretário. Eu não vim aqui botar fogo na cidade. Eu vim aqui para tentar resolver problemas. Aliás, problemas todo mundo tem. Nós temos que ir atrás das soluções. Eu vejo o Sinduscom, aliás, eu vi um programa de você semana passada, liguei para você. Não é isso? Eu vi o programa todo. A geração de emprego começa na construção civil. Joinville não pode construir. Não construindo não gera emprego para o pedreiro, para o servente, para o pentor, para o encanador. A geração de emprego na construção civil é muito grande. Se nós vamos fazer três lojas, grandes lojas, aqui eu estou falando de 60 mil metros quadrados. Quantas pessoas eu vou empregar desde a obra da terraplanagem, da construção? Nós hoje faturamos em Joinville, com aquela nossa loja lá, 20 milhões por mês. Quanto nós pagamos de ICMS? Quanto nós pagamos de imposto? Eu adentrei aqui, tinha um marido da dona Maria. Luciano, a minha mulher trabalha há 15 anos com você. Nós temos que pensar que quem está desempregado não tem pressa, tem pressa para arranjar o emprego. Quem está desempregado não pode mais esperar. A burocracia nesse país é tão grande, porque as pessoas que trabalham no serviço público têm garantia de emprego. Não está nem aí com o empresário, com o empreendedor, com as pessoas que estão desempregadas. Eu entrei na política no ano passado para tentar libertar esse país da burocracia. Eu não quero ser político. Liberalismo econômico se chama. Na semana passada o presidente assinou uma MP, medida provisória, do liberalismo econômico. Onde destrava muita coisa da economia, dizendo que o empresário vai ter sempre a razão perante alguma lei. Se a lei é dúbia, pró-empresário. Hoje, empresário é bandido no Brasil. É bandido. É o principal inimigo do poder público. É o principal inimigo do poder público. É incrível. Nós lutamos todo dia. O problema nosso não é conseguir o terreno para construir uma loja. A primeira pergunta que vem na minha cabeça é, será que eu vou conseguir o alvará? Será que eu vou conseguir o carimbo? Será que eu vou conseguir a licença? Nem se fala do problema ambiental, né? Que é um verdadeiro câncer nesse país. A SEMA aqui é de vocês, né? SEMA. SEMA. Isso é um inferno, né? Os ambientalistas... Os ambientalistas... Eu tenho dito... Eu tenho dito... Para vocês verem que eu estou falando genericamente. Não estou falando só do problema de Joinville. Eu estou falando genericamente. Eu não estou colocando a culpa no prefeito Udo Deller, que é até meu fornecedor lá Deller. Eu compro Deller. Sou amigo do prefeito. Eu não estou colocando o dedo na ferida para prejudicar aquele ou o outro. Eu tenho falado, pessoal, que o Brasil é um país comunista. Tudo depende do governo. E quem está no governo senta em cima dos projetos, dos alvarás, das licenças e está nem aí com o empregado da empresa de aderência privada. Só que nós temos pressa. Nós queremos construir. Nós queremos empregar. Nós queremos pagar impostos. Você imagina, eu passei agora por cima, lá na Avenida Santa Catarina, aquele terreno lá de 50 mil metros quadrados, terraplanado, esperando alguém ir lá construir. Nós temos naquele local, Luciano Navan e mais um amigo meu, para construir em torno de 30, 40 mil metros lá, gerar 500 novos empregos na Zona Sul. Empregos ali que as pessoas não precisam, de repente, arranjar emprego hoje em Joinville, daqui a pouco, vai ter que conseguir emprego em Araquari, em Garuva, porque não vai ter mais emprego na cidade se continuar assim, vereador. Senhor, eu tenho pregado que um país só vai para frente quando acredita na capacidade dos seus empreendedores. Joinville é uma terra de empreendedor. Joinville é uma terra que as pessoas se acordam cedo, trabalham o dia todo e dormem tarde, respiram trabalho, só que não vai ter mais emprego. A Prefeitura de Joinville virou um problema para a cidade. De vez de solucionar problema, a Prefeitura virou um problema para a cidade. Eu pediria aqui para os vereadores que tomassem essa iniciativa de modificar, de arrumar, o menos é mais, o simples é fácil de fazer. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu digo que ser empresário nesse país é uma via cruz, é você subir um calvário, é você todo dia se acordar e dizer, eu sou um herói, eu sobrevivo nesse país, eu sobrevivo em Joinville. Não é fácil, isso aqui é um relatório só. Isso aqui se chama estudo de impacto de vizinhança. As três primeiras, as quatro primeiras páginas é tudo aquilo que é feito para dizer que eu possa construir aquele lugar. São 120 itens só no relatório. Agora, se eu estou reclamando como um grande empresário, eu imagino o inferno que é a vida de vocês, do pequeno e médio empreendedor. Não é verdade? Aqui estão as leis para construir, mais 17 páginas. Aqui está o plano de monitoramento de ruídos, mais 15 páginas. Aqui está o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, mais 30 páginas. Aqui está o relatório ambiental prévio, mais 50 páginas. Esse aqui mesmo, isso aqui é uma corrida de obstáculo, pessoal. Isso aqui não tem aquela corrida de 100 metros raso, onde o empreendedor adora correr, empreendedor tem coragem, gosta de colocar o seu dinheiro na frente, nem sabe se vai ganhar, se vai dar prejuízo. Agora, eu tenho aqui 500 páginas para que eu possa construir uma loja, uma loja. Que Brasil é esse, pessoal? E eu espero também que eu não venha aqui, eu não espero que eu não venha aqui para levar a paulada do pessoal da Prefeitura. Eu espero que vocês não venham aqui para dizer, para me afrontar e dizer tudo aquilo que eu estou falando que eu estou errado. Eu espero que vocês da Prefeitura venham aqui para resolver, arranjar solução para a cidade. Mas já tenho 160 alvarás para as próximas lojas. Tem cidades que eu consigo alvarar de uma hora para outra. É o exemplo de São Francisco do Sul. Nós entregamos o alvará em janeiro. Em 15 dias o prefeito foi lá entregar o alvará. Luciano, pode construir? Tem cidades, tem cidades que o prefeito, Luciano, nós temos pressa de emprego. Quando é que você pode começar a construir? Eu digo, prefeito, me arranja o alvará. Eu começo já. 60 dias eu entrego a obra. Ele disse, Luciano, está aqui o alvará provisório. Pode começar? Pode começar? Aqui tem cidades com 300, 400 mil habitantes. Grandes cidades. E o prefeito falou assim, prefeito que manda, prefeito que manda, bate em cima da mesa. Não tem que ser assim. Tem cidade que o prefeito fala assim, Luciano, começa a construir. A gente cuida da burocracia e vocês cuidam da obra. Quando a obra de vocês estiver pronta, a burocracia está encerrada. Começa a construir. Porque ninguém está aqui para fazer nada errado. Quem está aqui quer fazer a coisa certa. Não é verdade? Ninguém aqui quer pagar propina. Ninguém aqui quer pagar dinheiro por fora. Empresário, empresário e munícipe de Joinville do Brasil, cidadão desse país. A burocracia é a mãe e o pai da corrupção. É a mãe e o pai da corrupção. Eu estou aqui porque eu acredito na Câmara de Vereadores. Eu aceitei o convite para estar aqui hoje porque eu sei que vocês estão preocupados com a cidade de vocês. Porque vocês querem mudar a cidade. Quero dizer para vocês que o maior programa social de um país é a geração de emprego. O Brasil é um país comunista. As universidades federais formam comunistas. E a grande maioria desses comunistas vão e vão para dentro do governo e aí jogam areia na máquina para funcionar. É burocracia, burocracia, burocracia para você depender da máquina pública. E lá nos Estados Unidos, então eles dão, olha, venha para a minha cidade. Eu dou terreno, eu dou a terraplanagem, eu dou a água, eu dou a luz, eu isento você de imposto durante algum tempo. E aí a economia cresce. Hoje os Estados Unidos têm 3% de desempregado. Falta motorista de caminhão. O motorista de caminhão ganha 80 mil dólares por ano, 250 mil reais. É esse país para o qual eu estou trabalhando e quero a mudança. Que haja excesso de empresa, que haja excesso de empregos, onde a população pode escolher aonde quer trabalhar e que salário quer ganhar. Prefeito, bate em cima da mesa, cobre os seus funcionários, não deixe o pessoal ficar sentado em cima dos projetos. Sema, 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 Sema. É um desastre por todo o Brasil. Aliás, vou dizer para vocês, a maioria dos comunistas vão para dentro do governo para não deixar funcionar a economia. E a maioria são ambientalistas. É verdade? É verdade? Nada pode. Nada pode. Muito obrigado, pessoal. Viva Joinville! Viva Joinville! Obrigado. 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 Obrigado.